A paz, a alegria que o povo maderense também sabe expressar quando percebe que o Senhor está conosco, que o Senhor está em nós, que Ele nasce sempre que o deixamos, nasce no nosso coração. E de paz, o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. A paz, o Senhor nos acompanha. 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 A paz, o Senhor nos acompanha.